Olá, começa agora mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. Nosso programa de hoje muito especial, nós temos o quadro Atleta por Ele Mesmo, com o jogador do Macaé, Bruno Luiz. No quadro Atletas em Campos, o diretor executivo da Lay Witness for Christ International, Sam Ings. Tem ainda os lances da queda, rapaz, do mito Ronda Rousey diante de Holly Holm. E as emoções da oitava edição do novo Basquete Brasil. Preparativos da seleção para o duelo com o Peru, pelas eliminatórias da Copa. No momento olímpico principal, o principal nome da seleção vai estar aqui conosco. Ele está querendo ajudar a nossa seleção de futebol a buscar o ouro olímpico. É, rapaz, tem mais futebol também como o Brasileirão e o aniversário do Flamengo. E o Botafogo luta pelo título da Série B. É isso, você pode participar conosco, como nós sempre falamos por aqui. E vai estar sempre aparecendo aí na sua tela, durante todo o programa, o nosso e-mail. Por exemplo, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Você pode escrever para a gente, conversar conosco, dar sua opinião sobre o programa, falar sobre o seu esporte favorito. E também ganhar os brindes no momento. Inclusive, a gente falou aqui há umas semanas atrás, a gente está sem as bíblias, porque a gente sorteou para todo mundo, e deu para todo mundo que mandou e-mail. Mas em breve vai chegar e a gente vai avisar por aqui. E tem também o site dos atletas, Natal. É o nosso site, que você pode acessar por atletasdecristo.org. Lá você encontra todas as informações sobre a missão Atletas de Cristo, projetos, novidades, e também tem a loja virtual com alguns desses produtos que estão aqui. Tirando a camisa do Cracks da Paz, que a gente vai estar sorteando para a galera. É isso aí. Se você quiser, pega lá para a gente, vou pegar aqui para você, rapidinho. Eu acho que eu tenho uma ideia, vê se você acha boa a minha ideia hoje. É o seguinte, essa camisa aqui, semana passada, quem compartilhou a nossa foto lá na página do Facebook do Atletas no Ar, já está concorrendo, obviamente. Hoje é a nossa última chance para você concorrer a essa camisa. Se você quiser essa camisa, hoje lá na página do Facebook do Atletas no Ar, nós vamos colocar lá, pedindo a foto do confronto entre Brasil e Peru, que acontece hoje às 10 da noite, e aí a gente vai pedir para que você coloque seus palpites para o jogo de hoje. Então, todo mundo que for lá e palpitar, comentar e compartilhar a foto, compartilha a foto, a arte que a gente vai colocar lá do confronto entre Brasil e Peru, e nos comentários você vai e coloca o seu palpite para o jogo de hoje, entre Brasil e Peru lá em Salvador, e aí você vai estar concorrendo também. Então, hoje é o último dia que a gente vai colocar essa camisa para sorteio. Sua maneira de concorrer hoje é essa. Então, entra lá no final do programa, entra na nossa página do Facebook, e aí você pode participar dessa forma. E pode participar com a gente também pelo nosso WhatsApp. É assim, não custa repetir. Mande seus vídeos, fotos e informações para o DDD21 e o número 979-864957. Você é sempre muito bem-vindo. E a gente sempre está compartilhando um pouco das fotos, dos momentos que vocês passam no esporte, ou até mesmo assistindo o nosso programa, que a gente sempre vai estar divulgando. Vocês são sempre muito bem-vindos. Isso. Sempre lembrando que você deve colocar a câmera deitada, né, para que a gente fique uma imagem melhor, num lugar bem iluminado, para a gente ficar com uma imagem bacana. Nesse início do programa também, eu falei que o programa é hoje especial por dois motivos, né, Natália? Dois motivos. O primeiro é o aniversário da minha querida esposa Juliana. Meu amor, um beijo para você, que Deus continue abençoando a sua vida, que continue te dando muitos anos de vida, e muita paciência para me aturar e ir para o resto da sua vida. Casou, minha filha, agora, até o final da vida, agora vai ter que ficar comigo. Então, parabéns, que Deus continue te abençoando. Hoje à noite vai ter bolo e guaraná, hein, rapaz? Bolo e guaraná? Vai ser muito bom. Me convido, por favor. Não que eu possa comer esse tipo de coisa, mas, né, de vez em quando a gente abre umas exceções. Outra menção também muito legal que a gente quer fazer aqui é o nascimento do nosso querido Yuri, rapaz. Filho do Yuri, o Teozinho. Eu falei o quê? Yuri. O Yuri já nasceu com o Teozinho. Eu falei o nascimento do Yuri, não. O nascimento do filho do Yuri. O neto do André, que trabalha aqui com a gente também. Pai e filho trabalham aqui conosco. E agora o neto do André, o filho do Yuri, o Teozinho. Nasceu ontem, rapaz, dia 16, segunda-feira. Que venha com muita saúde, Yuri, a esposa dele. Que Deus continue abençoando esse casal também. E a vida do Teozinho, que ele cresça em espírito. Em verdade. Em verdade, em sabedoria diante, nos caminhos de Deus. O pai diz que ele vai ser flamenguista. Ah, tem grande chance. A família toda é flamenguista. Vamos lá. Bom, no quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, nós vamos conhecer um pouco da trajetória do jogador do Macaé, Bruno Luiz. Grande amigo meu, rapaz. Acompanha com a gente. Como a maioria das crianças, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. E quando eu percebi que eu poderia tirar o sustento da coisa que eu mais amo, isso começou a se tornar real. Não estou útil e agradável. Sem falar que o futebol proporciona você a viajar muito, conhecer outras culturas, conhecer outros países. Então, isso foi se tornando mais apaixonante. Eu sentia bastante dificuldade na época do colégio em conciliar a hora do treino e as aulas. Porque quando o treino era de manhã, a aula era tarde. Então, eu sentia bastante dificuldade em chegar. até eu ficava bastante cansado em chegar na aula, né? Depois de um treino físico, principalmente. E hoje em dia eu sinto essa dificuldade também por causa da faculdade. Porque jogar a Série B são viagens para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste. Então, consome durante a semana três, quatro dias. E como é que vai fazer a faculdade faltando três, quatro dias? Então, tem que ter bastante jogo de cintura com os professores para poder fazer trabalho e tal. Eu dei até uma trancada esse semestre porque era muito complicado. Tentações, enfrentamos todos os dias, né? Não só os jogadores de futebol, mas nós como pessoas normais, nós enfrentamos também. No meio do futebol, não sei se isso é tentação também, mas é a vaidade. Todo mundo quer sempre... É muito egocentrista, pensa muito em si só. Não pensa no próximo. Então, eu tento, de uma forma assim, não entrar nessas conversas assim, até em conversas de mulheres, de... Essas conversas que não vão edificar, não vão levar a nada. Então, qualquer rinho, qualquer... Às vezes, até palavrão. Às vezes, a gente está no treino e a gente fica nervoso, no sangue, às vezes o sangue está quente, a gente fala algum palavrão, fala alguma besteira e aí o pessoal vem e já acusa. E aí, o evangelho foi um palavrão. Então, a gente tem que estar muito ligado tem que estudar bastante a palavra, tem que estar em oração o tempo todo, porque o inimigo está lá para acusar o tempo todo. Mas a gente... A diferença da nossa vida é que Jesus, ele habita na gente. A gente... Através de Jesus Cristo, nossos pecados foram perdoados. Então, Jesus está do nosso lado o tempo todo. Então, eu procuro, com as tentações, me fortalecer mais e vigiar mais. Uma outra dificuldade que eu tive na carreira também foi em 2011. Eu comecei a sentir dores na região da barriga e foi constatado o apendicite. Então, eu fui, operei às pressas num hospital lá em São Paulo até ir tranquilo. Só que depois do apendicite, depois de quatro dias, foi diagnosticado embolia pulmonar. Então, quando eu soube que eu estava com embolia pulmonar, meus pais ficaram desesperados. principalmente eu, que sou um atleta, que eu dependo do meu corpo, principalmente pulmão, eles ficaram arrasados. Os médicos falaram que eu não podia mais jogar futebol. Comecei a... Jesus, logo agora que eu já estava com um contrato feito com o Bagu para jogar o Carioca e eu... E eu muito chateado, meus pais chorando, achando que eu ainda... Eu corria risco de vida. Fui direto para a UTI, fiquei cinco dias na UTI. Depois fui... Fiquei mais um mês para poder regular o sangue, para afinar o sangue que eu estava tomando um anticoagulante. Então, foi um período de muita, muita aprovação, mas Deus estava do meu lado o tempo todo. Isso é um testemunho que eu queria dar também, porque às vezes a gente... A gente fica pensando que Deus abandonou a gente, que Deus esqueceu da gente, mas não. Deus está todo o tempo do nosso lado, cuidando da gente. Mesmo que as pessoas possam dizer que não vai dar mais certo, mas Deus esteve do meu lado e com certeza sempre vai estar. E depois de cinco meses, os médicos falaram que eu estava livre, que eu podia praticar esporte e foi uma alegria para a minha família toda. Foi uma... Eu conto esse testemunho também para várias pessoas, porque a melhor forma de falar de Deus é através da sua vida. Eu tenho planos de sonhos para jogar na Europa. Como todo jogador também sonha. Eu tive um sonho realizado também, que foi ser campeão, como eu tinha falado, e disputar a Série B do Brasileiro, que é um campeonato muito bom de se jogar. Então, eu tenho esse projeto, eu tenho esse plano de jogar ou a Série A do Brasileiro ou ir para a Europa. Eu sou o Bruno Santos, lateral esquerda do Maquia Esporte. Eu também sou um atleta de Cristo. Valeu! Está aí, rapaz. Bruno Luiz. Cara, eu conheço o Bruno. Acho que desde que eu me entendo por gente, acho que desde uns dois anos, eu não me lembro de alguma lembrança da infância, eu já conheci o Bruno, já era amigo dele. É uma amizade muito legal aí, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Você, a Érica, sua esposa, que ajudou a gente aí também filmando ali. Um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua carreira. E você viu ali, Nathan, que ele compartilhou com a gente também um momento de dificuldade de saúde. Ele teve um problema sério de aperfeite depois da cirurgia. Teve embolido pulmonar e chegou a perigar não poder voltar para os campos. Esse é o pior desejo de um jogador de futebol, é a contusão. É o pior pesadelo, né? Pesadelo, com certeza, porque às vezes você fica sem previsão de vida, né? Poxa, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha vida? E o legal é que ele conseguiu vencer essa etapa, agora está no Macaé. Está passando um pequeno perrengue na Série B, né? Mas tomara que o Macaé consiga ficar na Série B, porque é um clube que tem crescido muito com o passar do tempo, já conseguiu vencer a Série C, que é um campeonato dificílimo. Dizem que é até o mais difícil do país. Os campos são bem complicados. E vamos torcer para que ele consiga exercer essa carreira dele com excelência e que ele possa crescer cada vez mais, né? Chegar, quem sabe, num grande clube e começar a fazer sucesso. No final do programa ainda a gente vai falar um pouco também da classificação da Série B, falar do Botafogo, a gente vai falar um pouquinho da situação do Macaé também, que está fora da zona, mas está por ali, a gente vai explicar um pouquinho no final do programa também. Legal, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de Fórmula 1. Dessa vez não foi Lewis Hamilton que venceu na terra de seu grande exemplo no esporte, Ayrton Senna, porque o companheiro dele de equipe, Nico Rosberg, faturou o GP do Brasil de Fórmula 1. O alemão venceu de ponta a ponta e garantiu o vice da temporada. Hamilton foi o segundo, Sebastian Vettel completou o pódio. Felipe Massa chegou em oitavo, mas a organização da prova desclassificou o brasileiro por irregularidade na pressão e temperatura dos pneus. Felipe Massa chegou na décima quarta colocação. Vamos ver os melhores momentos do GP de Interlagos. Já está aí na sua tela, rapaz, a largada. O Rosberg, que foi pole position e não deu mole, não deu uma brechinha para o Hamilton. Olha o Hamilton atacando ele, sempre muito agressivo logo na primeira curva ali no S do Senna. E aí, meu amigo, mesmo assim, aí veio ali na sequência Vettel, Raikkonen, olha aí a largada de novo para você. O Rosberg largou muito bem, sabia que não podia dar uma brecha para o Hamilton, largou na frente, se manteve na frente, fechou a porta para o Hamilton e se manteve na frente. O Massa, que a gente está vendo aí, largou em oitavo, fez essa ultrapassagem aí, mas acabou também terminando em oitavo, mas como você já disse, Nata, foi desclassificado por conta de diferença na pressão dos pneus. O Massa é impressionante, ele sempre tem algum problema para evitar de fazer uma boa corrida. não tem explicação para ele. E o Rosberg, você já está vendo aí, a bandeirada final de ponta a ponta, o Hamilton tentou ali nas dez voltas finais, ainda se aproximou um pouquinho, nas cinco voltas finais, o Rosberg voltou a disparar na frente, ficou alguns segundos na frente, bem tranquilo, e conseguiu essa vitória, segunda vitória dele consecutiva no GP do Brasil. Ano passado, ele também foi o grande vencedor do GP de Interlagos. está aí o Hamilton que queria vencer no Brasil, ele sempre fala muito da admiração dele pelo Ayrton Senna, mas, mais uma vez, acabou não conseguindo, nunca conseguiu vencer em Interlagos, quem sabe ano que vem. E o Vettel, o pódio que a gente viu mais vezes no ano foi exatamente esse, normalmente com o Lewis Hamilton em primeiro, o Rosberg em segundo, ou o Vettel em segundo, eles se intercalaram ali um pouco, obviamente que o Hamilton mais vezes na frente, porque foi o campeão já com três, quatro corridas de antecedência, mas esse foi o podcast que a gente mais viu e foi de fato uma bela corrida, sem grandes emoções lá na frente, mas de qualquer forma é sempre muito legal ver a Fórmula 1 aqui no Brasil. É justamente isso que eu ia lhe dizer, porque é uma corrida mais cautelosa, porque justamente o campeonato já está basicamente decidido, talvez o pessoal que está lá embaixo querendo fazer uma boa corrida para conseguir uma renovação de contrato, permanecer, ou ir para uma equipe melhor. relaxado, provavelmente. Justamente, o Vettel era muito difícil de conseguir o segundo lugar e o Rosberg que é omejado mesmo garantiu o seu segundo lugar. Fora isso, justamente uma corrida que não pediu agressividade de nenhum piloto e o GP foi até calmo, diga-se de passagem. Vamos aproveitar para ver então a classificação. Então, coloca aí na tela a classificação como está faltando apenas uma corrida, uma etapa no Mundial de Fórmula 1. Está aí o Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton já campeão há algum tempo, 363 pontos, Nico Rosberg com essa vitória garantiu o segundo lugar, Vettel não pode mais ultrapassá-lo com 297, aí vem o Vettel 266, vem o Valtteri Bottas com 136, Raikkonen com 135, Bottas muito bem ali, rapaz, o Williams no meio das Ferraris ali. O Massa, que ainda tinha esperança que ficasse ali no quarto lugar, mas aparentemente está muito difícil, com 117, e o Kvyat com 94, é o sétimo no Mundial de Pilotos. Já no Mundial de Construtores, olha só, a gente sempre tem falado aqui, a Mercedes disparou, foi o ano inteiro assim na frente, várias dobradinhas, 660 pontos, Ferrari com 401 pontos, Williams 257, Red Bull Racing com 178, e a Force India com 120 pontos, no Mundial de Construtores da Fórmula 1. Está tudo decidido já, já está tudo definido. Só para a gente deixar não passar em branco, o nosso querido Felipe Nasser, que chegou em 13º lugar, ele que luta, rapaz, luta, luta, luta com aquele carro da Salber, é uma dificuldade, quem sabe ano que vem a gente vai tirar a nossa torcida para ele, é que ele consiga passar para um carro melhor. Ele deu uma entrevista falando, nossa, eu estou tirando o máximo que eu posso do meu carro, mas não está saindo do lugar, é lógico, é uma Lotus, não, Salber, uma Salber, é um carro assim, bem complicado de dirigir, é muito raro a gente ver uma Salber chegar até em pódio, mas ele foi muito bem no campeonato, está conseguindo, inclusive do companheiro de equipe dele, ele tem se dado muito melhor. Vamos torcer para que ele possa por uma equipe talvez melhor, ou que o carro dele possa ter um investimento maior para a próxima temporada. Isso aí. Então a gente vai fazer uma rápida pausa, e na volta tem atletas em campo com o diretor executivo das Testemunhas para Cristo Internacional, St. Ming's. Tem ainda a noite histórica de UFC na Austrália, rapaz, é, a Honda Rousey perdeu o cinturão para também a americana Holly Holm. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. A gente volta já. 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 A gente volta já.